ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nova cúpula da segurança pública Assume tem como principal objetivo reduzir a criminalidade na capital. Taxistas são suspeitos de matar homem depois de discussão no trânsito. O motorista perde controle de caminhão, atropela pedestre e invade escritório de advocacia na zona leste da capital. No futebol, a expectativa para o clássico carioca na Arena da Amazônia. Carnaval, produção de fantasias, movimenta ateliês em Manaus. E ainda, perigo na estrada, chuva abre crateras às margens da BR-174. Isso e muito mais no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O governo do estado anunciou hoje medidas de segurança para combater a criminalidade e o tráfico de drogas. Foi durante a cerimônia de posse da nova cúpula da segurança pública. Entre as novidades está a construção de escolas de tempo integral em áreas onde a violência é grande. Gil Céia já foi assaltada duas vezes. Um cara com uma faca pediu uma carana na sombrinha e levou meu celular. Isso acontece muito, é o que mais acontece com faca, com revólver. Este senhor que trabalha em um posto de saúde na Compensa, zona oeste de Manaus, também foi vítima da violência. Foram cinco tentativas de assalto em apenas 15 dias. Só ontem, ontem, foram duas tentativas de assalto lá comigo. Foi. Eu estou indo até para lá para ver como que vai ficar. A falta de segurança e a audácia dos bandidos intimidam também os comerciantes. Dona Marilene já teve muitos prejuízos. Por duas vezes, criminosos levaram mercadoria e dinheiro. As pessoas que trabalham com a gente até ficam com medo e não querem trabalhar. Olha, às vezes eu abro um dia, um dia não, já com medo dessa insegurança. De acordo com o governo do estado, cerca de 60% dos crimes registrados tem relação com o tráfico de drogas. E para combater a criminalidade e o tráfico de drogas, o governo do estado quer investir na educação. 15 escolas de tempo integral devem ser construídas em locais considerados áreas vermelhas. E ainda pedir apoio do Exército, Marinha e Aeronáutica para evitar que drogas e armas passem pelas fronteiras. A Amazônia é hoje a fonte, a Amazônia que eu digo não é a nossa Amazônia, a Amazônia Internacional. É hoje fonte de produção de cocaína, de maconha e esses produtos passam pelo território brasileiro. Está provado que as forças militares e a Polícia Federal sozinhas não têm condições de fazer esse combate desse tráfico. Então eu defendo a tese de uma mudança na Constituição para permitir, se as Forças Armadas assim o quiserem, permitir que as Forças Armadas venham nos ajudar nesta tarefa. Além dessa medida, outras ações devem ser realizadas pela nova cúpula da segurança pública que tomou posse hoje. Intensificar a parte operacional da Polícia Civil, intensificar o serviço de investigação, o trabalho de inteligência, da maior apoio, principalmente às delegacias especializadas, notadamente a delegacia de homicídios, que é o objetivo do governo, do secretário e de todos nós, é a redução dos crimes de homicídios, principalmente aqueles crimes mais graves que têm acontecido. Para Sérgio Fontes, a redução da violência aqui no Estado passa por uma capacitação e um aumento no número de policiais. Por isso, anunciou a realização de um concurso público ainda este ano. Ele também ressaltou que é preciso fortalecer a relação entre a secretaria e a comunidade. Não adianta só a polícia. A polícia não tem o condão de resolver todos os problemas de insegurança da população. Nós temos que conjugar polícia, repressão com apoio social. A polícia investiga a morte de um homem assassinado a pauladas na Zona Oeste da capital. Taxistas são os principais suspeitos. A confusão começou nessa rua, no Santo Antônio, próximo a essa casa de shows. Tudo por causa de um acidente de trânsito. Sigeru Gadelha, de 32 anos, bateu em um táxi na madrugada de sábado. O taxista se revoltou. Nesse vídeo, é possível ver o começo da discussão e o momento em que ele ainda tenta atropelar um jovem que gravava tudo com o celular. Segundo a polícia, o taxista teria ido buscar outros amigos para se vingar. As investigações apontam que a vítima foi agredida a pauladas e a golpes de chave de fenda. E chegou a ser levada para o SPA do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos. No vídeo, não é possível perceber a agressão, mas a polícia estima que pelo menos 15 taxistas estejam envolvidos. Alguns já prestaram depoimento, mas o delegado que investiga o caso aguarda o resultado da perícia para pedir a prisão preventiva dos envolvidos. Três deles confessaram ter participado das agressões, segundo a polícia. O caso deixou a categoria surpresa e preocupada. Lamentável isso aí, né? Todo mundo diz que paga a todos, né? Então, é complicado isso aí. As confusões no trânsito estão cada dia mais comuns. Falta um pouco de educação das pessoas, né? Consciência de motorista para motorista, né? É isso que falta. Em Parintins, a polícia prendeu o acusado de matar um jovem de 23 anos. Adrenilson de Souza Teixeira, 28 anos, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, enquanto dormia na casa de uma irmã na zona rural de Parintins. Eu cheguei lá na comunidade do Zé Assu, outros comunitários deram a indicação para nós, nós fomos diretamente lá na casa onde se encontrava dormindo. Agora à tarde, a mãe da vítima, que reside em Manaus, chegou a Parintins para o sepultamento do filho. Minha irmã ligou às 6 horas da manhã para Manaus e falou que tinha matado meu filho aqui em Parintins. E eu queria a justiça. Adrenilson de Souza Teixeira é um velho conhecido da polícia. Tem várias entradas aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, inclusive já cumpriu pena. Ele também responde a um processo por tentativa de homicídio. Foi ouvido agora há pouco pelo delegado adjunto Humberto Vaqueiro. Foi um trabalho muito bem feito pela polícia militar em conjunto com a polícia civil. Assim que eles tiveram informação do homicídio, foram para as buscas e conseguiram localizar o autor do crime. O autor confesso que, segundo ele, teria matado por ciúme da sua namorada. A polícia civil apreendeu 13 caças níqueis na Alvorada, zona oeste da capital. Foi hoje à tarde em uma residência que funcionava como casa de jogos. Duas mulheres foram detidas e encaminhadas à delegacia. No local também foram apreendidas cartelas de bingo, recargas de celular e pouco mais de 3 mil reais em dinheiro. A seguir as informações ao vivo sobre o jogo entre Flamengo e Vasco na Arena da Amazônia. E ainda, motorista de caminhão atropela pedestre e invade escritório na Zona Leste de Manaus. Nós voltamos já. Música 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 Música